Vamos fazer a configuração de um ponto a ponto 2.4 agora É muito importante quando a pessoa quer economizar utiliza 2.4 Vamos estar utilizando esse roteador aqui e vamos primeiro fazer a configuração dele Você vai conectar aqui o cabo de rede aqui na saída LAN Olha só, não sei se... Pronto, essa daqui é LAN e essa daqui é UAN Então você vai conectar o cabo de rede na saída LAN e plugar no notebook Plugar a fonte dele na tomada E aqui é para a saída de antena externa Inclusive esse modelo aqui, originalmente, ele não tem essa saída externa Tem que ser modificado para ter essa saída externa aqui Quando você precisa colocar uma antena de maior rendimento Aí você utiliza essa saída aqui Que vai funcionar bem legal Então, basicamente é isso Conectou aqui dessa forma E aí você vai no computador acessar o IP padrão dele Possivelmente 192.168.1.1 Aqui embaixo, olha só Vem até qual o IP padrão Olha só, 192.168.2.1 E a usuário é admin E a senha aquário Então, aí você vai fazer a configuração primeiro dele Aqui você vai estar colocando aí Qual vai ser o nome, no caso, do seu roteador Eu vou deixar esse aqui, ó Pós-info, pós-info E você pode clicar aqui em aplicar É normal, se você estiver fazendo as configurações pela Wi-Fi Ele sempre está reiniciando aí para aplicar as coisas Mas tudo bem Em avançado aqui, tem algumas outras funções Ele até está reiniciando Demorou um pouquinho, tá vendo? Aí você pode colocar modo de proteção A potência máxima dele Que vai de 1 até 100, tá vendo? Se você quiser fazer testes com isso aqui É bom você fazer sempre alguns testes Aí ver o que encaixa melhor para você Aqui, olha só Temos a senha Então, vamos colocar nesse formato aqui, ó WPA2PSK Ele é um ótimo E aqui você marca sempre esse TKIPAAS É... Eu também gosto muito de usar ele A senha aqui, você pode colocar qualquer senha Tipo, até mesmo Uma senha mais simples, aí como Colocar aqui, ó FOSINFO 1, 2, 3, 4, 5, 6 Acho que tá bom Vamos copiar essa senha Para se depois a gente precisar Vamos dar um aplicar Pronto Aplicamos aqui Agora Que é o interessante Nós vamos estar É... Conectando No outro No outro equipamento No caso, no link de internet Clicando aqui, ó Em cliente AP Aí, olha só Aqui já apareceu Quais são os Os clientes de internet Por exemplo Tem esse aqui, ó Que tá sem senha Se ele tivesse senha O que você teria que fazer? Você teria que Clicar em cima dele E colocar aqui embaixo A senha Porém, esse que não tem senha aqui Aqui embaixo Você não consegue clicar Tá vendo? Porque não tem senha Se tiver senha Você digita a senha aqui Se não tiver Você clica em cima dele E clica em aplicar E aguarda um pouquinho Assim que ele Reiniciar aí Aqui na Aba Aquário A gente vai ver Os detalhes Do equipamento E aí Nesses detalhes A gente vai ver Se ele tá conectado Se ele tá conectado Como foi Vamos aguardar Ele demora um certo tempo Mas é interessante Você aguardar Muitas vezes você pode Clicar aqui E ele já vai funcionar Antes de chegar no 100% Mas é bom você Dar essa folga pra ele Olha só que interessante Lembra que Quando ele Pela primeira vez Nós entramos nessa tela Aqui ó O tipo de conexão Da UAN Dele tava o que? Tava sem nada Então a UAN É onde tá chegando A internet nele E a LAN Onde tá saindo Olha só A LAN Dele é 192.68.1.1 Agora A UAN Ele tá recebendo O IP Dessa internet Que nós conectamos Com 192.68.48 3.154 Então esse equipamento Aqui Ele tem um IP De 154 Agora o IP Do gateway Do equipamento Que está mandando A internet pra ele É 192.68.43.1 Então Ele pegou os DNS Também aqui Não tem problema Tá beleza Aí se eu quiser Colocar manual Posso Pode também Você vem aqui Clica em UAN E em vez de deixar No DHCP Aqui Você coloca IP fixo Tá vendo Não vou colocar não Porque já está funcionando Beleza Agora veja bem É Eu consigo acessar A internet Agora Por que Porque eu estou conectado Via cabo nele Mas ele está conectado Aqui Na internet Vamos em outra aba Aqui Digitar um site Da internet Tipo Sei lá O Google Mesmo E olha só Já está funcionando A internet E uma forma Mais interessante Ainda É abrindo O prompt De comando Ou até mesmo O terminal Dependendo dos termos Para sinal Que você estiver usando Abri aqui O prompt De comando Ou terminal E vou digitar Por exemplo Pingni 192.68.1.1 Que é o meu Roteador Onde eu estou Conectado Tá vendo Tá conectando Beleza Se eu Clicar aqui E adicionar Uma nova Aba Se eu dar Um ping Aqui agora Olha só 43.1 Que é o roteador Onde está A internet É o link De internet Ele está pingando Tá vendo Beleza Se eu Colocar Uma outra Aqui Opa Isso Se eu Colocar uma Outra Aba Aqui Para pingar Em 8.8.8.8 Que é O Google Olha só Está pingando Beleza Então Nós já Estamos Tá vendo Com esses Três equipamentos Aqui Já Três Não No caso Dois Isso aqui Já é internet Tudo funcionando Então Você pode Vim aqui E está Testando Aí A internet Então O equipamento Já está Configurado Vamos Iniciar Configurando Aqui O IP Vamos abrir Aqui No caso Se você tiver No Windows Aí Você abre As configurações De rede Aqui no Linux É aqui Aqui Em Wi-Fi Não Wireless Seria cabeado Eu estou Aqui Vou clicar Aqui no modo DHCP Vou ver Se ele vai Gerar algum DHCP Para mim E gerou Está vendo O IP via DHCP Se ele não Se ele não Tivesse gerado Eu poderia Vim aqui E configurar No automático No automático Não No manual Automático Que já está Porém Já que gerou O 92.18.1.100 Por que Porque ele É .1.1 No caso O IP Dele Padrão É .2.1 Mas No caso Desse Aqui Ele está Com .1.1 Então Beleza É só Você entrar No navegador E digitar Olha só Pedir Usuário E senha Vou digitar Usuário E senha E clicar Em Sign In Ou entrar Aqui Você coloca Usuário Admin A senha Aquário Se for Padrão Se não For Você tem Que saber Qual Você Colocou E clique Em Entrar Pronto Já Acessamos Aqui Então Você já Consegue Fazer A configuração Veja bem A primeira Coisa Que nós Vamos Entender É O modo De Operação Esse Roteador Ele tem Umas Funções Bem Interessantes Que Ele Em Modo Cliente AP Ele Funciona Como Cliente E Como AP Também Esse Que A rede Sem Fio Para Que As Pessoas Conectem Através Dela De Forma Individual Então Vamos Fazer Dessa Forma Eu Vou Estar Com Ele Conectando Em Outro Roteador E Ele Vai Estar Servindo De Ponte Entre Um Roteador E Terceiro Roteador Ele Vai Estar Fazendo Meio De Campo Beleza A Primeira Coisa A Gente Configurar A Wireless Clicando Aqui Aqui